Efeitos do Machiste, cansoneta cômica, gravada pelo baiano para casa Edson Rio de Janeiro. Eu acabo neste momento de levar um grande não, fui pedir em casamento a Carlota Conceição, mas um pai, o velho morcego, me perguntou pelo emprego. Ah, emprego? Emprego era no tempo dos trouxas. A pessoa queria casar, se procurava se empregar. Mas hoje não se usa mais de sinal, meu camarada. A obrigação do pai é criar a filha, sustentar ela, casar e sustentar o gerro. E se o cabra é meio malano, pega no violão e já sabe. Para a cruz e pressões, tenho remédio eficaz. O machiste, belaçado e peneirado, que tanto bem me faz. A filha da lavadeira já me disse qualquer coisa, Mas eu já dei a nossa, pois não sou uma dela esposa. Mas a menina não gostava de mim, não. Olha, eu gostava da filha da lavadeira porque tinha a probabilidade de ter roupa lavada, engomada, sem gastar o cobre. Mas no fim, de certo tempo, eu pedi ela em casamento. Então ela me disse assim, eu não vou ficar já consigo. Então perguntei, por quê? Porque eu sou noiva. Eu não gosto do senhor, não. Quem gosta do senhor é mamãe. Eu não posso casar. Então foi que eu descobri que quem gostava de mim não era pequena, não. Era mãe. Ora, mas a mãe já era velha. O que é que o cabra podia fazer com a mulher de idade? Eu saí dali, peguei no violão e... Para cruéis impressões, tenho remédio eficaz. Uma xixi, bem daçada e peneirada, que tanto bem me faz. Eu já tive uma vizinha que me esperava na janela E eu andava errabichado, quase caio na esparrela. Mas um dia eu sorriso e preso, e que a tifa era maneta. Eu jurei de nunca mais namorar a mulher que morasse em Sobrado. Essa moça morava num quarto andar que fica por cima de uma colchila. E toda vez que eu passava, ela me dizia adiante. Um dia eu subi lá para pedir a mão dela. Fiquei lá e dei a minha cultura sola. Fiquei lá e pedi a mão da sua filha em casamento. Então a mão, o que o senhor quer? Eu digo, não, a mão é um modo de dizer, não. Mas eu quero a mão, eu quero a cabeça. Eu quero a moça toda. Pela minha filha, dá um abraço aqui nesse mundo. Quando a moça foi me abraçar, só tinha a mão direita. Eu vi lá que não tinha a mão esquerda. Então eu, para que partar, eu disse assim, minha senhora, eu vim que dia sua filha em casamento, mas não é para mim não. Para quem é? É para um amigo meu. Ah, então eu não parecia que ela tinha a mão só, não. Eu digo, não, senhora. Quando deu fora, cheguei até embaixo. Para cruéis e flexões, tenho remédio eficaz. O machismo, enlaçado e penelado, que tanto bem me faz. Eu digo, não, senhora. Obrigado.